Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês de empreendedorismo. Empreendedorismo é um termo bem vasto, grande. Eu vou falar na verdade mais dos problemas, dos erros, do que dos sucessos, das coisas boas. E daí ainda um pouco mais focado no modelo muito mais de startups, que são empresas, organizações temporárias, vou explicar direitinho. E como isso está acontecendo no mercado agora. Eu sou o Douglas, eu sou um engenheiro, nerd, geek, muito feliz por isso. Acho que o estudo sempre traz um bom resultado. Apesar de ser engenheiro, eu trabalho com marketing na parte digital, trabalho com várias startups, por isso que eu venho falar para vocês desse tema. Também, além de trabalhar com várias startups, eu tenho as minhas próprias, que eu tenho desenvolvimento. Então, o que eu faço todos os dias? Eu pego as coisas que eu vou escutando as pessoas e vou anotando. Como eu sou engenheiro nerd, eu gosto de anotar. Tenho várias planilhas que eu anoto as coisas. Anoto as frases, anoto quanto tempo eu demoro para ir para casa, até o trabalho. Mesmo que eu faça esse caminho a pé, para saber qual é o melhor caminho, eu faço isso o dia inteiro. Vou anotando, vou dizendo, ah, isso que é melhor, isso que é melhor, isso que é melhor. Gasto um pouco de tempo com isso, mas pelo menos eu me divirto com... Acho que a vida é um grande teste. E daí aqui, eu peço desculpas para vocês, porque o que eu fiz aqui com essa palestra? Aqui são as frases que eu anotei. E como são frases que não são legais, ou às vezes são de várias pessoas, eu coloquei um mais crowd aqui em cima, porque são várias pessoas que me ajudaram aqui, eu só não posso citar elas, porque às vezes eu vou falar um pouquinho, alguma coisa que não é tão legal. Então, primeiro o que é uma startup? É uma organização que é temporária. Então, ela tem um tempo de vencimento. E qual é esse tempo de vencimento? Ou ela se prova que ela tem um modelo de negócio sustentável, que é rentável, ou não. E isso com rentabilidade, e pensando com rentabilidade e escala. Então, o que isso difere de uma empresa normal? Uma empresa normal, se você for abrir uma padaria, você abre uma padaria, esse modelo já é bem estabelecido. Se você for abrir um salão de cabeleireiro, ele já é um modelo bem estabelecido. Óbvio que tem muitas dificuldades em todos, cada ramo tem a sua dificuldade. Aqui, adiciona uma dificuldade a mais, que tem uma parte de, você tem um modelo novo a ser provado de negócios. Então, e muito se fala nos últimos meses, que está tendo uma bolha de startups. Mas assim, é uma bolha de startups, não uma bolha de empreendedorismo. No empreendedorismo você vai ter, sempre, as pessoas sempre vão querer montar os seus próprios negócios, elas criam uma expertise em alguma área e partem a oferecer serviços para elas mesmas. Para startups, muito provavelmente a gente está em uma bolha de novas empresas. Como é um bom termomento para isso? É só ver as aceleradoras de startups, os fundos de venture capital, que cada vez mais eles estão sendo um pouco mais criteriosos, estão um pouco mais de rigor na hora de avaliar uma empresa e na hora de dar um investimento. Então, pelas ideias, a minha primeira ideia aqui que eu tenho, é assim, a ideia inovadora. É que é onde tudo surge, as pessoas falam, ah, eu tenho uma ideia inovadora, isso aqui vai dar um grande negócio, é ótimo. Eu acho excelente, ideias inovadoras são o que a gente precisa, mas a gente tem que ser um pouco crítico e perguntar, será que uma ideia inovadora basta? Ideia inovadora, às vezes você pode chegar e fazer um bom aplicativo, fazer um bom site, fazer um blog muito interessante, com um conteúdo muito bom, mas às vezes uma ideia inovadora não é o suficiente para você se manter no negócio, porque às vezes o mercado não está preparado para o que você está fazendo. Outra coisa, o que é mais importante? Essa ideia inovadora, ela gera receita? Se você está montando uma startup, que vai se tornar uma empresa depois de um tempo, será que eu não tenho que ter, esse modelo tem que se provar como rentável? Então esse é o ponto mais importante, mais importante do que ela ser inovadora, ela tem que se tornar um modelo rentável, e se inovadora, muito melhor, isso é ótimo. Outro ponto, que eu acho um dos maiores problemas, é o momento do Gollum, o Senhor dos Anéis, que você pega o seu anel, você vai para o cantinho e fica alisando ele, sem parar e não fala para ninguém, esse aqui é o meu precioso. E não compartilho com ninguém. O que você perde com não compartilhar com as pessoas? É muito ruim isso, porque às vezes alguém fala assim, olha, eu conheço alguém que já está fazendo isso, e ela resolveu esse problema que você está tendo, desse jeito. Ou então a pessoa fala assim, olha, eu sei que para esse mercado, esse negócio não funciona, porque tem uma lei que faz isso, alguma coisa que você ainda não sabia. Então, alguém já tentou fazer isso no passado e não funcionou por causa disso. Então, pode ser uma boa alternativa você fazer alguma outra coisa, fazer aquilo. Então, é muito importante compartilhar. Então, muitas vezes eu chego com pessoas lá para, elas querem um projeto de consultoria, e eles falam assim, ah, mas eu não posso falar a minha ideia. Pô, como é que eu vou fazer uma consultoria se você não pode falar a minha ideia? É um negócio meio complicado. Então, assim, não precisa falar para todo mundo, mas tenha pessoa de desconfiança, e todo mundo tem a sua. Outra coisa que é bem perigosa, são frases prontas que você vê em palestras como essas, que eu estou falando agora, por exemplo. Por exemplo, eu vejo muitas vezes falarem assim, ah, se falarem que sua ideia é louca, aí sim, você está no caminho certo. Isso é legal, funciona, muitas vezes isso acontece com muitos grandes empreendedores. Muitas pessoas já escutaram isso, o Larry Sergei do Google escutaram isso. Então, eles foram para esse caminho. Só que, assim, você está no caminho certo, às vezes sua ideia é louca mesmo. Então, não é assim, às vezes não é um modelo de negócio sustentável aqui. Por exemplo, se eu pegar, eu decidi que vou ser um cara muito sustentável. Eu vou pegar esgoto, vou recolher o esgoto, vou extrair toda a proteína do esgoto, passar por uma série de antibactericidas, tratamento radioativo para matar as bactérias, vou untar só as proteínas, vou fazer um hambúrguer de cocô. Essa é uma ideia sensacional. Pode parecer um pouco absurdo, mas tem um cara no Japão que já fez isso. E é um negócio sensacional. Mas o que é difícil? É difícil você vender isso. Talvez hoje, talvez hoje a gente ainda não esteja preparado. Talvez no futuro a gente esteja, mas talvez agora não é o momento. Então, é tomar muito cuidado com esse... Ter esse senso crítico. Depois que você fez a sua parte da ideação, é interessante começar a se aprofundar no estudo. Primeiro, procurar muitos outros estudos, informações de mercado, conversar com pessoas, não só se baseia em coisas que estão na televisão, que aparecem no Jornal Nacional, vão atrás de outras informações. E, sim, o que é importante? Conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas que estão naquele mercado, sabe? Está montando um negócio que tem a ver com transporte. Conversem com o maquinista do trem, conversem com o motorista do caminhão, o motorista do busão. Se forem trabalhar com alguém, um modelo de negócio na área de gastronomia, conversem com o chefe, conversem com quem serve a comida. Porque isso traz um background muito grande. E outro negócio é assim, pode às vezes parecer assim, esse é um mercado muito grande. Esse mercado tem 10 bilhões. Se eu tiver 1%, sabe? 1% pode ser muita coisa. 1% disso aqui são 100 milhões. Se eu tiver 100 milhões, você já deixa de ser uma startup. Uma startup que fatura 100 milhões, você já provou que você tem um negócio de... Você tem um modelo de negócios sustentável e rentável. Outro ponto, seja criterioso com as suas contas, com o seu business plan e tudo mais. Muitas vezes eu vejo, ah, eu preciso de 100 mil usuários e eu estimo que o custo para adquirir cada usuário são 3 reais. Tá bom, você vai precisar de 300 mil reais. Não, eu tenho 60 mil. Logo, você não vai conseguir 100 mil usuários. É simples. E isso acontece bastante não com esses números, mas são números parecidos com esses. E só um que se repete sempre são 100 mil usuários. Não sei por que as pessoas cismam com 100 mil usuários. Parece que tem alguma coisa escrita em algum lugar. Você precisa de 100 mil usuários para ter sucesso. Na verdade, não são 100 mil usuários. Você tem um modelo de negócio rentável. Até hoje eu só vi, para falar a verdade, uma empresa que provou, não, eu fiz um modelo estatístico aqui, que eu tenho um modelo de inteligência artificial. Se eu tiver 100 mil pessoas, compartilhando na taxa que eu imagino que seja, se eu tiver 100 mil pessoas, o meu modelo vai funcionar perfeitamente, entregando, sabe, em tantos segundos, uma resposta tão rápida. Mas, olha lá, isso foi o único que eu vi um estudo disso. Mas, em geral, as pessoas pensam, fazem a conta ao contrário. Isso, na verdade, você tem que fazer do que você tem para o que você conseguiria. Outra coisa é pensar, depois que você começou a ver o seu negócio, tem que começar a ver a sua competição. E, aqui, é um negócio muito complicado, porque se você pensar que, ah, uma startup tem uma barreira de entrada muito alta, não subestime grandes players no mercado. Se eles são devagares para montar, ou, às vezes, eles só priorizaram, deixaram para depois a sua ideia, o seu projeto. Eles têm, às vezes, eles estão na fila, no pipeline deles de projetos, eles têm o mesmo projeto, só que eles só priorizaram depois. Não subestime as grandes empresas. E, ainda mais, tem um ponto aqui que, uma boa parte das empresas, startups que estão crescendo no Brasil, elas são muito e-commerces, que são e-commerces na internet, e copycats, que são cópias de modelos de negócios que funcionaram no exterior, aplicando aqui no Brasil. Se você está copiando todas essas coisas, e-commerce, na verdade, é só um varejo que acontece na internet. Vendas e compra e venda acontecem desde Constantinopla. Então, e se você está copiando alguma coisa também de fora, a barreira de entrada não é tão grande. Então, se você tem uma ideia realmente inovadora, realmente muito boa, aí você pode ter uma barreira muito alta, mas também não subestime as grandes empresas e o poder de dinheiro que elas podem ter. Às vezes, você está desenvolvendo há seis meses com duas pessoas, você e o seu amigo, não é isso muito bom, mas às vezes uma grande empresa põe cem pessoas e faz aquilo numa noite. A vantagem de ser, daí, quando sai daquela ideia de, ah não, a minha barreira é muito alta, você fala assim, não, mas eu tenho um grande diferencial, eu sou o first mover, eu sou o primeiro a entrar no mercado. Eu já vi um caso específico de um aplicativo que estava sendo desenvolvido, muito interessante, uma ideia super bacana, e eles passaram seis meses desenvolvendo o aplicativo, fizeram todo o projeto, lançaram o aplicativo. Uma semana depois, um cara sozinho copiou, melhorou, viu que todo mundo estava falando mal daquele aplicativo, corrigiu, copiou, fez um arquivo mais leve, lançou, e hoje ele tem, sabe, três vezes mais usuários do que o primeiro first mover. Qual que é a diferença? Às vezes, o first mover, você está mostrando toda a sua fragilidade. Então, tem um plano de saída para isso. Tem o segundo passo já pensado, para ser o próximo first mover, que é da sua própria ideia. Tem sempre um aprofundamento do seu plano de negócio. E, daí, depois que você fez tudo isso, você vai chegar em outro ponto, que é a ponto do dinheiro. Aí é o show do milhão. É impressionante como tem startups que todas precisam de um milhão para rodar. E, pô, um milhão é muito dinheiro. Um milhão é muito dinheiro. Você consegue pagar muita gente por muito tempo desenvolvendo, comprar muitos computadores. E, assim, uma boa parte, sempre que eu vou conversar, é de um milhão para cima. Preciso de um milhão, preciso de cinco milhões. Pô, mas o seu site, o seu site, o aplicativo, o produto já está desenvolvido. Você precisa de um milhão? Ah, eu quero recuperar o que eu gastei. Então, o investidor, ele não é para te pagar isso. O investidor é para te ajudar a crescer mais ainda. A empresa, ela tem que receber, ela deve receber o dinheiro pela sua própria geração de capital. Então, até que tem um caso, o Gandhi, há muito tempo, em tempo atrás, ele tinha uma fundação, que ele cuidava de várias pessoas, ele recebia vários incentivos. E, uma hora, ele chegou assim, não, não quero mais incentivos. Eu falei assim, mas por que você não quer esses incentivos? Eu falei assim, não, porque uma organização só tem razão de existir se ela pode se sustentar pelos próprios meios. Então, ele passou a criar todo o mecanismo para eles se sustentarem. E é a mesma ideia com empresas. As empresas têm que se sustentar, não têm que viver de investimento, porque senão ela nunca vai pagar o investidor, porque o investidor vai cobrar isso depois. E daí tem outro, aqui é o mais pelo medo, tem muita gente que às vezes tem uma ideia sensacional, tem um baita de um plano de negócios, e fica com medo de falar assim, ah, não vou procurar investidor, porque eles só investem em e-commerce e copycats. Não é verdade, se você tiver realmente uma ideia boa, você consegue. Tem bastante investidores no mercado brasileiro hoje, cada vez mais, sabe, ainda é complicado, muito mais nos Estados Unidos, é, mas aí cada vez a gente tem isso muito mais presente no nosso dia a dia. Uma vez que você conseguiu o seu investimento, ou não, ou não precisar dele, aí entra no dia a dia de trabalho das pessoas. O dia a dia de trabalho, você tem que priorizar. Ou você tem coisas muito importantes para fazer, ou você não tem, sabe. Tem pessoas que não priorizam o trabalho, preferem apresentar business plans, né. E, assim, e também tem um, acham que o, subestimam o poder do feedback, que é a mesma coisa que eu falei antes, né, que o feedback é algo muito importante. E aqui, eu acho que é a melhor frase que eu escutei no último dia que eu anotei, essa aqui foi uma só menção, mas, é, eu liguei outro dia para um cara, ele falou assim, poxa, você me ligou há seis horas, são quase seis horas, já estava de saída, sabe. Não que você tenha que trabalhar sempre, né, mas, é, você tem que ter o seu negócio, você tem que estar comprometido com o seu negócio, porque como eu falei, uma startup já tem um tempo determinado para lá acontecer, né, para terminar. Então, só, tomem cuidado para não falar o que vocês sabem que estão fazendo, né, que aqui o grande negócio é ter humildade, humildade e voltar atrás. Eu já falei várias vezes essas frases, né, então, é, por isso que eu estou repetindo aqui, algumas dessas menções são minhas, então, eu acho que é legal pensar nisso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. O que é isso?